Você já parou pra se observar quanto tempo você fica mal depois que você sofre uma decepção, uma briga, uma frustração, quando algo não dá certo? Você já parou pra ver quanto tempo você fica nessa vibe? Pois é, então se você é do tipo de pessoa que fica remoendo isso durante muito tempo, muito tempo, faz isso com você não. O poder tá contigo de mudar, coisa deu errado, te agrediram, sei lá, teve uma briga, algo que você não ficou bem, sai dessa vibe o mais rápido possível, procura coisas legais, sabe? Um filme, vai pro cinema, sai um pouquinho de casa, o poder de sair disso tá com você, com mais ninguém, por mais que você fique chateado, porque quanto mais você fica remoendo aquilo, pior pra você, não valorize essas coisas ruins, valorize as coisas boas.